No crochê, existem várias técnicas para aumentar e diminuir o número de pontos em uma peça. Aqui estão algumas das técnicas mais comuns. Técnicas de aumento. Aumento simples. Insira o gancho em um ponto existente e faça um novo ponto no mesmo local. Isso cria dois pontos onde antes havia apenas um. Aumento duplo. Faça dois pontos no mesmo ponto existente. Isso cria três pontos onde antes havia apenas um. Aumento triplo. Faça três pontos no mesmo ponto existente. Isso cria quatro pontos onde antes havia apenas um. Técnicas de diminuição. Diminuição simples. Insira o gancho em um ponto, pegue a linha e siga-a através do ponto. Em seguida, insira o gancho no próximo ponto, pegue a linha e siga-a através desse ponto. Agora, você terá três laçadas no gancho. Puxe a linha através de todas as três laçadas para completar a diminuição. Diminuição dupla. Insira o gancho em um ponto, pegue a linha e siga-a através do ponto. Repita esse processo no próximo ponto. Agora, você terá três laçadas no gancho. Puxe a linha através de todas as três laçadas para completar a diminuição. Essas são apenas algumas das técnicas básicas de aumento e diminuição no crochê. Existem outras técnicas mais avançadas que podem ser usadas dependendo do padrão ou projeto em que você está trabalhando. Se você gostou dessa informação, deixe seu like e comente sobre esse vídeo ou deixe um emoji. Se é a primeira vez no canal, sejam todos e todas bem-vindos. E se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo ou porque tem todos os dias. Um grande abraço a todos. Segue nossas outras redes sociais que está abaixo na descrição. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.